Bom final de semana para todos Vimos aqui É um propósito diferente Que é falar De emoção Eu queria Ver se Larinha está por aí Ela está aí? Que legal, né? Que noite maravilhosa E que dia Que dia gostoso hoje Porque é o aniversário de Larinha E eu vi aqui hoje, olha Larinha, parabéns para você Escuta só Palavras nunca serão suficientes Para expressar o amor Que sentimos por você Nossos corações São cheios de sentimentos bons Ao ver a mulher que você se tornou Estamos aqui hoje Para realçar a nossa admiração E o nosso amor por você Larinha Larinha Te desejamos As melhores coisas da vida Estaremos do seu lado Para sempre E para tudo Você é e sempre será Essa menina O nosso menino Que você conquiste Que você conquiste o mundo Com seu jeito Meigo E que Deus Se proteja Da maldade Deste mundo Que a luz do Espírito Santo Continue te iluminando E saiba que você Nunca estará sozinha Quando se sentir frágil Lembre-se Que você tem A Deus E a gente Feliz aniversário Larinha Muita paz Saúde E felicidade E a Bambos Da sua mãe Cida Da Franciele Da Luanda Do Iago Do Matheus E do Juan Feliz aniversário Boa salva de palmas Para Larinha Muita paz Muita paz E a Almoçada Depois do horário Fala mal Do Bolsonaro E desejado